Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô novamente na região da 25 de março, na loja JM Cosméticos, pra poder mostrar pra vocês, dessa vez, muitos produtos de skin care. Eu sei que a gente tá louca, né, dos cuidados faciais, eu pelo menos piro. E eu resolvi trazer detalhadamente pra vocês todos os produtos que encontram aqui na JM, tá? Então tem tanto acessórios, como esponjinhas, ventilador pra poder secar, quanto também os produtinhos de marcas variadas que a gente adora, né, esfoliante, sabonete, tônico, tudo que a gente realmente precisa pra ter uma rotina de skin care completa, mas pagando barato, né, migas? Não esquece que aqui na loja JM vocês têm cupom de 10% off na loja física, tá? Apresentando cupom no caixa, pagando em dinheiro. E eles também enviam pra todo o Brasil a partir de 300 reais. Então vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo pra vocês já correrem e aproveitarem. Deixa a sua chuva de linha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga, e agora chega de blá blá blá, e bora lá conferir? Amigas, vou começar com alguns acessórios de skin care por essas faixinhas, que apenas não dá, sério, eu adoro, eu acho super prático pra gente ficar com o cabelo todo presinho pra trás, né? E tem várias, assim, cor de rosinha, tem meio unicórnio parecendo marshmallow, tem P&B pra quem gosta, e cada uma delas por 5 reais e 90 centavos só. Tem esse porquinho que eu digo que também é pra skin care, porque assim, você gira a tampa, ele tem um espelho, aperta uma vez, tem LED, aí aperta outra vez, ele gira. Então quando a gente usa serum no rosto, sabe? É super prático pra poder secar. E aí, ó, esse porquinho tá saindo por 13 reais e 50 centavos. Tem essa esponja da Macrylan, que eu achei fora de série nela, uma esponja de limpeza facial, que promete desobstruir os poros, esfoliar de forma suave e remover as células mortas. Tá saindo por 7,60. Tem esse kit que ele vem com uma esponjinha facial de silicone, né, que é formato polvo, e ainda vem com as queijinhos. Tem várias cores pra gente escolher por 5 reais e 90 centavos, e tem só realmente o polvinho, ó, pra gente poder fazer a limpeza facial, usar junto com sabonete e tudo mais, que tá saindo por 3,99. Migas, quase que eu não mostrei pra vocês, olha essa esponjinha de limpeza facial super fofa, ela treme, é eletrônica, tá? E eu acho muito prática, 15 reais e 90 centavos. E tem de várias cores também pra gente poder escolher. Chegou essa super novidade aqui na JM, que são as máscaras faciais da linha Rubi Skin, da Ruby Rose, né? São várias versões pra gente poder escolher. Cada uma delas por 5,25 só. Aí tem assim, ó, de limão com carvão, tem também de pepino, romã, blueberry com banana, carvão e amêndoa, cacau e menta, café com chocolate, aloe vera, acerola e pêssego com creme. Sério, pra todo mundo. Também da linha Rubi Skin tem essa linha, que é a proteção urbana, tá? Ela é muito boa, sério. Vem com chá verde, pepino e algas marinhas e é antipoluição. Tá saindo 13 reais e 50 centavos o gel hidratante. O serum tá saindo por 18,50. Tem sabonete facial por 12,99. Tem também a máscara esfoliante por 12,50. Aí aqui a bruma facial 13,99. E pra finalizar o tônico, 10,99. É uma linha bem completa, né? Chegou reposição dos cremes faciais da marca Capim Limão. E tem de tudo quanto é tipo, olha, 5,50 reais. Creme facial de colágeno anti-rugas, anti-sinais. Tem a máscara, né, de carvão ativado. Creme clareador. Ali pra cima também tem o firmador. Tem aqui, olha, de rosa mosqueta, ácido hialurônico, esfoliante de turmalina, vitamina C. Essa máscara que é bem legal, né? Que é a black mask, que é pra remover cabinhos. Tem creme de ureia, que é pros pés, calcanhar, cotovelos e creme de mãos. Cada um desses produtinhos aqui, olha, da marca Capim Limão, por 5,50 reais. E aí tem os sachês de dose única, que cada um tá saindo por 1,25. Tem de vitamina C, o de carvão ativado com colágeno, turmalina, que esse é o esfoliante, né? E o anti-acne. Disseram uma infinidade que não acaba mais. Esse é da marca FENZ, o Magia de Unicórnio. Tá saindo por 7,99. Ele ainda tem brilhinhos. Tem esse outro da marca Tom Vivo, que também tem brilhinhos, que é o Gota de Unicórnio, por 8 reais. Da Tom Vivo, tem de vitamina C e também o Primer Deluxe, por 7,99. Tem vários, olha, da marca Mar Make. Esse, ele tem ácido hialurônico. Esse outro, além de ácido hialurônico, tem niacinamidas. Tem também de prebiótico, vitamina C, pra todo mundo. 7,40, gente, que preço é esse? Eu tô chocada. Agora, olha que fofurinha esse lágrima de unicórnio da Vivay. Ele tem ácido hialurônico, é um sérum, iluminador e primer, por 8,20 reais. Esse da SP Colors, eu também gosto muito. Ele tá saindo por 11,30. O legal é que ele tem pró-vitamina B5, tem fator de proteção solar, o 8, UVA, UVB. Tem vitamina E também, 11,30 reais, né, como eu falei pra vocês. Tem da marca LALALU, tanto o Oil Free, quanto também o de mel e camomila, por 10,80. Da Digreso tem vários. Essa coleção todinha, olha, por 9,50 reais. Sério, aí tem de vitamina EB5, prebiótico, colágeno. Tem também de ácido hialurônico, aquapolinas. São vários por 9,50. Miga, para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, que é arroba Gabilealblog. Lá eu mostro pra vocês as últimas novidades em primeira mão. Tem muitos cupons de desconto aqui no centro de SP. E também descontos em sites, tá? Não esquece que também tá rolando sorteio de interação. Então, assim, imperdível, né? Corre lá que eu tô te esperando e tô de olho. Da Kiravel, uma marca que eu nunca testei. Se vocês souberem se é legal ou não, por favor, comentem aqui embaixo, tá? Tem o hidratante facial noturno por R$3,75. Hidratante efeito lifting pelo mesmo valor. Tem o demaquilante facial por R$2,90. Aqui embaixo tem essa máscara facial de argila branca R$3,75. E pra finalizar, hidratante de vitamina C também pelo mesmo valor, R$3,75. Ainda de sérum, tem vários aqui da Max Love. Esse é o anti oleosidade, R$7,20. Vitamina C pelo mesmo valor. Tem o sérum primer pelo mesmo valor. Esse aqui, ó, o revitalizante. E aí já começa a linha nova deles, que inclusive a embalagem é muito perfeita. Eu achei assim gringa, na boa. Dá vontade até de colecionar. E esse, no caso, ele tem esferas, olha, de carvão ativado. R$7,99. Tem também pro lado de caviar. E pra finalizar o primer glow. Ainda da Max Love também, de skincare. Tem esse creme, que é o pós-maquiagem e o creme pré-maquiagem. Por R$5,90 só. Da Dermachem tem produto que não acaba mais. Olha só. Vários lencinhos demaquilantes, né? Tanto de vitamina C. Esse aqui, ele tem colágeno. Tem o detox. E olha só o valor. Tá saindo de R$7,75 até R$8,70. Dependendo do modelinho, da fragrância que vocês escolherem e tudo mais. Gente do céu. Já era barato o produto. Aí eles resolveram baixar ainda mais. Era R$7,50. Agora tá R$6,99. Melhor preço aqui da região da 25 de março. Sabonete, demaquilante, pós-maquiagem. E tem esse outro também, ó. Que é o pré-maquiagem. R$6,99, cara. Muito bom. Principalmente pra você que tá procurando. Até pra poder revender, né? Aí tem essa linha que é super completinha, ó. Esfoliante de vitamina C. Tudo na vida, né? A embalagem é muito chamativa. Então eu acho até legal, né? Pra quem tá montando lojinha e tudo mais. R$11,20. Tem esfoliante de ácido salicílico por R$9,40. Aqui pra baixo também, olha. Tem esfoliante de rosa mosqueta. E as águas micelares que estão saindo de R$9,70, R$10,40. Dependendo do modelo, tá? Tem aqui, ó. Ai, meu Deus. Tô tentando pegar. De triplo ácido hialurônico. Tem a convencional que a gente já conhece. Tem também, deixa eu ver. De ácido salicílico e de rosa mosqueta. E o legal é que essa água micelar é bem grandona, tá? Vem com bastante ml. Olha que bonitinho da marca Fenza, gente. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Água micelar. E tem também tônico facial. Eles têm 60 ml em cada e estão saindo por R$4. Prático pra gente carregar na necessaire. Ai, tem bruma fixadora mate. Da marca Marmake, que tá saindo por R$7,99. Tem várias brumas glitterinadas. Olha só que coisa mais perfeita. Essa também dá Marmake, pelo mesmo valor. Tem aqui da Lebrusse, que ela já é douradinha, por R$8,80. Eu falei que tinham acabado os produtos da Kirabi, mas encontrei mais dois, ó. O tônico facial e também o adstringente. Não, o demaquilante. Cada um deles por R$4,25, gente. O preço é surreal, né? E aí tem água micelar aqui da Miss Larry, que eu adoro. Sério, acho que tem uma super qualidade. E tá saindo por R$8,25. E aí, pra finalizar, tem esse item da Dapop, que é um tônico facial por R$9,99. E então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir todos os produtinhos de skincare que tem aqui na JM. Aproveitem e comentem aqui embaixo que outros vídeos vocês querem ver setorizados aqui na JM, no canal, tá? Que eu tô sempre ligada e anotando a dica de vocês. E é isso. Espero no próximo. Mil beijos. Tchau!